O português é difícil pra caramba e eu erro várias vezes, mas existem alguns errinhos que, assim, a gente acaba cometendo por repetição, por vício de linguagem e esses erros específicos certamente vão fazer com que as pessoas questionem se você é inteligente, se você tem conhecimento de causa, se você tem classe, elegância e mais do que isso, se você passa confiança ou não. Saber o português é importante sim, porém, possível saber tudo, sabemos disso, mas esses erros aqui não dá pra cometer. E o primeiro deles é fazem duas semanas, fazem sete dias, fazem quatro horas. O verbo fazer, quando ele tá relacionado a tempo, ele é impessoal e por isso ele não varia, então não podemos falar fazem. O certo seria faz quatro horas, já faz dois meses. E isso é bem complexo, né? Porque não faz muito sentido, mas comenta aqui se provavelmente você já cometeu esse erro. Ele é gravíssimo, eu tenho certeza que eu já cometi, mas eu vou me policiar pra não cometer mais. O erro número dois é o estou meia cansada, estou meia chateada. Não existe meia nada quando a gente refere à pessoa. Não existe meia ser humano, meia só de colocar no pé. Então, se estamos falando de pessoas, se estamos falando sobre você, você está meio cansada, você está meio chateada e não meia, ok? Esse eu já sabia, tinha um tempinho, mas eu vejo que muitas pessoas cometem esse erro. Curte esse vídeo se você já ouviu alguém falar meia cansada, meia chateada, meia exausta. Não tá certo, de jeito nenhum. O erro número três da língua portuguesa que a gente acaba repetindo e reproduzindo sem se questionar é Para mim fazer, meu Deus, esse é gravíssimo, mas ele é muito comum. E se você falar para mim fazer, para mim ir, para mim explicar, não se culpe, tá tudo certo. Faz parte, a gente erra mesmo, mas estamos aqui para aprender porque a gente entende a importância disso. Esse erro é bem comum, principalmente entre os mais velhos, né? Min não conjuga verbo. Se você já tem um vício em falar, pode ser difícil no início, mas depois você vai se acostumar. E certamente isso vai dar um up aí quando você estiver conversando com outra pessoa. Falar para mim fazer alguma coisa não é legal. Então é bem tranquilo de trocar. Sempre que tiver um verbo, né? Se for seguido de um verbo, de uma ação, você vai trocar o mim pelo eu. Então para eu fazer alguma coisa, para eu chegar aí, claro que tem frases que você vai se confundir, vai falar, meu Deus, eu vou usar para mim, eu vou usar para eu, ai que confusão. Calma. Use o mim em. Para mim, você é especial. Tá vendo? Min, você é especial. Não tem um verbo depois. Ele trouxe flores para mim. Use o eu para. Não vai dar para eu ir aí hoje. Você trouxe os livros para eu ler hoje? Claçuda, elegantérrima. Que mulher. E aí vem o erro número 4. Se você chegou até aqui e está entendendo o propósito desse vídeo, que é para a gente, sabe, tirar esses vícios de linguagem, se inscreve no canal, eu sempre trago conteúdos legais para elevar nossa autoestima, para nos tornar mais interessantes. Então se inscreve, deixa o like para me ajudar, porque esse vídeo vai chegar em um monte de gente que precisa aprender também a comunicar melhor, né, a se comunicar melhor. Deixa aqui nos comentários se você já ouviu alguém cometer alguns desses erros ou se você já cometeu super normal. Eu já cometi, nossa, sempre, com toda certeza. Mas a gente está aqui para aprender, então vamos aprender. O erro número 4 é típico na galera do telemarketing. Inclusive, eu estava lendo que ele tem uma expressão assim. Como é, gente, a expressão? Gerundismo do telemarketing. Sabe quando você está no telefone com uma moça e ela fala assim, senhora, eu vou estar te transferindo? Pois é. Tá errado. E eu escuto muito no Instagram também, assim. Vou estar postando. Vou estar assistindo. Vou estar fazendo story. Troque o vou estar fazendo, vou estar postando, por vou postar, vou fazer, vou transferir. É simples, mas é um vício total de linguagem. Vou estar postando nos próximos stories. Não! Vou postar nos próximos stories. E o erro número 5, e último erro, se você souber de mais algum que as pessoas cometem, ou que eu cometo também, comenta aqui nesse vídeo para a gente aprender juntas. Combinado? O erro número 5 é quando você responde o obrigada. Então a pessoa vira e fala, muito obrigada. E aí você responde, obrigada você. Ui, tá errado. Quando a gente fala, obrigada você, você tá reafirmando de que a pessoa é obrigada a algo. O certo é você dizer, obrigada eu. Se você for homem, você diz, obrigado eu. Se você estiver em grupo, tiver mais homens e mulheres, você diz, obrigados nós. Se você estiver só entre mulheres, obrigadas nós. É complexo, é complexo, mas é real. Vou te dar um truque. No lugar de você responder, obrigada você, que você já sabe que tá errado, mas você acha que, obrigada eu, fica esquisito, diz, não é de quê. Imagina, foi um prazer. Disponha. Tudo isso é legal, tá bonito, tá elegante e o português permite. Ai, gente, é difícil, mas a gente consegue. Um beijo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti